E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal 2DVD Hobbies. Vamos abrir mais uma caixa. Veio da onde? Banggood.com, né pessoal? Tá aqui, chegou super rápido, 12 dias úteis e não foi taxado. Não falei pra vocês? Tem alguns que taxam e a maioria ainda passa sem taxar. Quando taxa, muitas vezes ainda vale a pena porque ainda sai mais barato do que comprar aqui no Brasil. E quando passa sem taxar igual esse aqui, melhor ainda, né? Pessoal, aproveita aí se vocês quiserem comprar igual a esse. Link aqui embaixo na descrição, cupom de desconto. Aproveita aí as promoções de março do dia 24 ao dia 27 de março de 2021. Parcelamento em 6x sem juros. Tem todos os links aqui embaixo na descrição, cupom de desconto. Tem várias outras opções de drones também, as páginas promocionais, se vocês encontram tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aproveita aí, beleza? Então vamos lá, chega de delongas. Vamos abrir, ver todos os detalhes. Lembrando que o vídeo de unboxing é esse aqui, é onde eu tiro da caixa somente e mostro os detalhes pra vocês. Mas tem o vídeo teste também. Vocês tem que se inscrever aqui no canal e acompanhar, acionando o sininho pra vocês acompanhar o vídeo de teste aí. Tá aí, pessoal? Bom, pessoal, bonitão aqui, o Vizu Zen K1 Pro. Top ou não? O drone Vizu, pessoal, é um drone muito famoso, sucesso de vendas. Todos os Vizus que lançaram eram bons. Agora, este aqui é sensacional. Este aqui é novidade e ele é bem mais avançado do que outros modelos que a Vizu já lançou. Este aqui é bem mais completão. Dá pra ver aqui que ele tem motor brushless, ele tem uma câmera boa, tem gimbal de estabilidade, ele tem GPS, ele transmite vídeo pro seu smartphone. E aqui tem todas as características deles aqui. Estava dizendo que a câmera é 4K. É, 4K daquele jeito porque este aqui é um drone bom e barato. Não é daqueles drones caros, tipo DJI, Hub, Sanzino, FIMI X8 SE. Drones mais caros, eu estou dizendo. Mas ele é um drone bom e barato, de bom custo-benefício. Então ele estabiliza, tem uma boa qualidade de vídeo, mas não é tão bom igual estes drones mais caros. Se você quiser boa estabilidade ou ótima, excelente estabilidade, excelente qualidade de vídeo, pra fazer aqueles vídeos tops mesmo, tirar fotos tops, aí você precisa gastar mais. Mas este aqui, dentro do preço dele, do custo-benefício, é muito bom. Então, olha aqui. Ele é dobrável, ele tem uma autonomia muito boa de bateria, está dizendo aqui. Câmera 4K, ele tem estabilização eletrônica, além da estabilização do Gimbal. Tem Active Track, ele tem Return to Home, tem Orbita, o ponto de interesse 360 graus. Tem voo por gesto, tem como editar vídeo e mandar direto aqui por esse aplicativo TikTok. Ele tem GPS, posição para o GPS. Tem filtro de... Built Filter, né? Tipo um filtro. É um aplicativo pra você editar e colocar filtros. E a transmissão é 5G. Não tem nada a ver com internet 5G, tá, pessoal? Transmissão 5G é o Wi-Fi, a frequência do Wi-Fi que ele utiliza pra transmitir. Não tem nada a ver com Wi-Fi também de casa, internet de casa, pessoal. Nada disso. Wi-Fi é só a maneira de conexão, conexão sem fio entre o drone e o seu smartphone pra você receber os vídeos e as fotos do drone direto no seu aparelho enquanto você está voando, em tempo real. Isso é muito interessante. Em 5G, a transmissão de sinal é de melhor qualidade. Ele consegue transmitir mais dados através do 5G do que em 2.4G, porém o alcance é menor. Esse aqui a gente vai testar qual que vai ser a qualidade de transmissão de vídeo dele em breve. Vocês têm que acompanhar aqui no canal de DVD Robbins. Aí tirando ele da caixa, temos aqui o manual, que é sempre importante ler pra você tirar dúvidas, pra você saber tudo que o drone faz, o que você precisa pra fazer o primeiro voo, pra que funciona cada botão do rádio controle. É muito importante você ver o manual e ler, né? Apesar que vem em chinês e em inglês. Mas com o Google Tradutor você consegue traduzir e entender perfeitamente. E também temos aqui um... Pô, muito bem embalado. Bonita a embalagem dele, meu. Olha aqui. Temos um plástico aqui colado. Aí tirei, já rasguei tudo. Aqui uma tampa, aqui em cima. Então vamos tirar essa tampa. E tá aqui o dronão. Olha aí, como ele vem completão, ó. Vem com o rádio controle, vem o drone, todos os acessórios aqui. Vamos ver o que que veio. Vou colocar esse isopor aqui do lado pra gente ver. Aqui é hélices, hélices reservas, pessoal. Hélices, parafuso. Nem vou tirar do saquinho, porque é a hélice igual que vem no drone. Então tá aqui, hélices reservas. Aqui são cabos. Cabos USB. É USB mesmo que eu tô vendo aqui. USB e micro USB na outra ponta. E também tem uma chave Philips aqui dentro desse saquinho. Então tá aqui. Sem novidades. Aqui temos, ó. Ó, 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 ó. O que aqui? Vou chegar aqui, enquadrar melhor aqui. Duas baterias. E no drone, deixa eu ver se tem mais alguma. Vamos ver. Tem, tem mais uma no drone. Então este aqui veio com três baterias. Quando você for comprar lá na Banggood, dá pra você escolher com uma, duas ou três baterias. Então aqui, ó. Uma bateria extra. Duas baterias extras. Novinha na caixa. Muito bom. Vamos deixar aqui dentro mesmo. E aqui temos o rádio controle. Vamos tirar o rádio controle aqui. Tá aqui, bonitão. Os sticks aqui. Abre aqui. Tem um monitorzinho de cristal líquido aqui. Os sticks, os botões. Tem que ver no manual pra que serve cada botão desse. É muito importante ver isso, pra você não se confundir na hora do voo. Aqui, tem duas rodinhas aqui, pra você mudar o ângulo da câmera. E também pra você mudar a velocidade do drone. Você aumentar a sensibilidade dele. Pra você fazer ele voar mais rápido, mais devagar, mais lento. Ou, é, mais lento e fica mais estável, né? E mais rápido ele voa melhor no vento. Fura melhor o vento. Aqui temos os botões pra iniciar a gravação de vídeo, tirar foto. E uma coisa que eu não curti nesse rádio, é que ele não tem bateria interna. Ele usa pilhas. Então tem que pegar a chavinha Philips aqui, que vem nesse saquinho. Abrir e colocar pilhas. Vamos ver quantas pilhas ele é, que ele usa. E que tipo de pilha que ele usa. Vamos soltar esse parafusinho aqui. Aqui tem uma travinha. Aí ele usa pilhas AAA, pilhas palito. Uma, duas, três, quatro pilhas palito. Ok? Então pra você voar, você precisa de pilhas. Eu gosto mais quando ele vem com bateria. Aí você só coloca o cabo, carrega. Não precisa ficar comprando pilha, gastando com pilha e trocando pilha e etc. Tá bom? Então esse é o radinho controle aqui do Zen K1. Vou colocar ele de volta na embalagem aqui e pegar o drone pra gente ver. Não veio mais nada aqui. De boa. Tá aqui, pessoal. Dronão. Ele é dobrável. Vocês estão vendo que ele tá todo dobradinho. Aqui em cima ele veio com plástico protegendo aqui, ó. Pra não riscar. Então vou tirar. Ele lembra muito o F11. Lembra também o Mavic Air, né? O formatão dele aqui. Só lembra também, tá pessoal? O Mavic Air. Mas ele é bem parecido com o F11. O acabamento, o tamanho das hélices aqui. Lembrei bastante do F11. Aí puxando os braços aqui pra frente, ó. Ele abre. Aí puxando as pernas aqui pra trás. Ele abre. Aí vemos aqui que ele tem hélices dobráveis. Motores brushless. Aqui na frente escrito K1 Pro. Que é Zen K1 Pro. Aqui também K1 Pro. E aqui embaixo ele tem um sensor ótico. Tá aqui o sensor ótico. Aqui tem um furinho. Aqui eu acho que era pra ser outro sensor, mas não colocaram nada. Tem um furinho bem pequenininho. Eu acho que é uma camerazinha. Parece que é. Parece que tem duas câmeras. Uma maiorzinha e outra menorzinha. Parece que é. Não tenho certeza não. Ele tem entrada pra cartão micro SD. Deixa eu ver aonde que é a entrada do cartão micro SD. Será que é aqui perto da câmera? Aqui embaixo? Ou será que ele não tem? Pô, se não tiver, matou o drone, hein? Aí é complicado. Ah, tem sim, pessoal. Tá aqui atrás, ó. Ô, que susto. Um dronão desse sem entrada pra cartão micro SD seria um absurdo, né? Mas tem. É bem escondidinho aqui, mas tem. Geralmente fica próximo à câmera. Por isso que às vezes eu fico procurando aqui na frente. A bateria dele tá aqui, já instalada. Pra tirar ela é só apertar esses botões aqui e puxar. Então ele veio com três baterias. Essa aqui, mais as duas que eu mostrei na caixinha pra vocês. A bateria dele é de três células, 2500 mAh. E parece oferecer uma boa autonomia pro drone. Tá aqui. Podemos ver todos os detalhes da bateria aqui. Certo? Aí coloca aqui. Aqui tem a entrada pra carregar a bateria. Tipo o micro SD. Pra carregar a tira do drone. Carrega fora do drone. E aqui é o botão liga e desliga? Não. O botão liga e desliga fica em cima da bateria. Tá aqui, ó. O botão liga e desliga fica em cima da bateria, em cima do drone. Aí ele tem LED aqui em cima da bateria. Tem LED aqui atrás. Tem LED aqui na frente. E o diferencial desse drone é o gimbal. Vamos tirar a proteção do gimbal aqui. Tá ensinando aqui como que tira. Aqui na frente tem um adesivo. Explicando como que faz pra remover o protetor de gimbal. Tá falando pra puxar pra frente. Então puxa pra frente. Exatamente. Tem uma guia aqui. Só puxa pra frente. A gente já vê o gimbal aqui. Aí a gente tem um eixo. Dois eixos e só. Um eixo, dois eixos. O terceiro eixo é eletrônico. Como a gente viu escrito lá na caixa. Então ele estabiliza aqui e aqui. O gimbal, pra quem não conhece. Pra quem tá vendo a primeira vez um vídeo de um box de um drone com gimbal. Ele funciona pra estabilizar o vídeo. O drone mexe e a câmera fica paradinha. Eu vou ligar pra vocês verem como funciona a estabilização. Tô sem pilhas aqui no momento pra colocar no rádio, pra ligar o drone. Mas depois vocês acompanham os voos de teste aqui no canal Tio DVD Robbins. Vou colocar aqui, ó. Clicar aqui. Ó, ele acende aqui o LED vermelho. Faz todos esses barulhos. O gimbal já deu sinal de vida. Tá piscando todos os LEDs aqui. Procurando o sinal do rádio, né? Pra poder conectar. O LED aqui atrás tá piscando também. Os LEDs de baixa. Piscando. O LED daqui da frente piscando também. E se a gente ver o gimbal. Ó. Olha como o... A câmera fica paradinha, pessoal. Ó, o drone se move. E a câmera fica parada no lugar. Tô tentando mexer o mínimo possível a câmera. E mexer só o drone. No eixo dele aqui, ó. Ó. O drone balança. E a câmera fica parada no lugar. E aqui nesse sentido também, ó. Show ou não, pessoal? Pra quem já conhece, né? Tá acostumado. Já sabe o que é um gimbal. Já sabe certinho o que... Como funciona, né? Mas tem gente que não conhece. Tem gente que nunca viu. Não sabe. Fala gimbal, gimbal, gimbal. O pessoal não sabe o que é. Isso aqui, ó. Ó. Você mexe o drone. O drone tá voando. O vento sacode ele. A câmera fica paradinha no lugar. Estabilizado. Top, né? Olha o LED vermelho aqui em cima, pessoal. Que bonito. Pra desligar. Pressiona. Segura pressionado. Ele já apaga tudo. E desliga. Show, pessoal? Então tá aí. Zen K1. O Vizu. Zen K1. Demorou pra chegar aqui no canal. Mas chegou, né? É. O pessoal tava pedindo aí, ó. E chegou. Na verdade, chegou faz tempo já, pessoal. É que eu que demorei pra gravar o unboxing pra vocês. Mas tá aqui na mão. E aproveita as promoções de março aí. Que ele tá com um precinho sensacional na Banggood.com. Clica aí no link na descrição. Utilize o cupom de desconto. E a partir do dia 24 de março de 2021 até dia 27 de março de 2021. Você consegue comprar ele e pagar em seis vezes sem juros no cartão. Aproveita aí. Aproveita também e vê aí outras páginas. Que tem aqui embaixo das promoções de março. E aproveita. Ah, lembrando que todas as compras que vocês fizerem no mês de março. Utilizando o link do canal 2DVD Hobbies. Vocês vão concorrer a um presente na primeira semana de abril de 2021. Então, antes de comprar qualquer coisa na Banggood. Clica no link do tio antes. Pra vocês concorrer ao presente aí. Que vai ser enviado direto lá da Banggood. Vai ser um presente bem legal. Valeu, pessoal. Então tá aí o Zen K1. Espero que vocês tenham gostado. Fique ligado aqui no canal 2DVD Hobbies. Pra vocês verem o voo de teste. Em breve. Valeu. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.